Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Atila Nunes para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Célia Jordão, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 17ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 37 minutos. Líder, aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro deputado inscrito, nobre deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Célia, com prazer ver vossa excelência na presidência do expediente inicial. Ainda há pouco estávamos juntos na audiência pública da Comissão de Orçamento e Tributação sobre o PL da Substituição Tributária. Cumprimento vossa excelência, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Atila Nunes, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhora e senhores telespectadores da nossa TV Alerj, e a senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Mas, senhora Presidente, tenho muitos temas aqui a abordar, mas começarei com o mais relevante, que é o assassinato bárbaro, que foi executado há seis anos atrás, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que foi a execução da vereadora Marielle Franco. Já tivemos a oportunidade de nos pronunciar sobre esse tema, visto que, nos últimos seis anos, estamos aqui também em plenário. Seis anos para desvendar um crime praticado no centro da cidade, entre a região da Câmara de Vereadores e a Cidade Nova, e que já foi investigada por diversas áreas, e somente agora, no último domingo, foi feita a prisão dos possíveis três mandantes, dois brasãos e um delegado que foi chefe da polícia, o delegado Rivaldo. Eu fiquei profundamente chocado com tudo que vi e li através da mídia no dia de domingo. porque, qualquer que seja a motivação, assassinar uma vereadora na vigência do seu mandato, que, aparentemente, transitava sem nenhuma preocupação, e porque, possivelmente, praticou uma opinião adversa de que alguns segmentos queriam ouvir, é inadmissível. Além de um crime abjeto, no meu entendimento, é um crime contra a democracia. E o Estado do Rio de Janeiro, entra semana, faz semana, entra semana, sai semana, tem sempre algo no noticiário que envolve política, polícia e banditismo. Então, no meu entendimento, é mais do que passar da hora de se devassar tudo isso. Porque o que eu mais gostaria era de acreditar nas nossas instituições públicas. Quando eu estivesse falando do parlamento, é que esse parlamento tivesse credibilidade. Quando eu estivesse falando da polícia, seja ela civil, a militar, qualquer polícia, seja a federal, eu entendesse que essa polícia está sempre em defesa do cidadão contra o crime e contra os criminosos. e é duro ouvir, senhora presidente, como ouvi diversas vezes, que não seria o crime que se filtrou no Estado. Eu ouvi isso diversas vezes. É o Estado que se infiltrou no crime. Então, o que eu mais desejo é que tudo isso seja investigado a fundo. Eu acho que o assassinato bárbaro da vereadora Marielle possibilita que tantos e tantos outros crimes que já ocorreram e não foram descobertos, nem os executores, nem os mandantes, possam ser vasculhados e que, de fato, possa haver uma depuração institucional de todas essas mazelas desses arcordos espúrios que perambulam pelas instituições do nosso Estado e do nosso país. Fica até difícil, senhora presidente, expressar a nossa indignação de fatos tão horripilantes e que se sucedem. E que se sucedem. eu tive a oportunidade do mês de março falar aqui do assassinato do advogado à plena luz do dia no centro da cidade, do lado da OAB. Crime característico de gente contratada e de mandante. Quer dizer, é como isto viesse se perpetuando e cada vez se tornando mais forte ao longo dos anos. Eu me lembro que teve uma frase, deputado Atila Nunes, se o senhor há de lembrar que o senhor é tão antigo quanto eu, de um policial que andou do outro lado, que ele dizia assim, mocinho é mocinho, bandido é bandido. São duas atividades, uma criminosa e outra de defesa do cidadão que não podem caminhar juntas sob hipótese alguma. Como tem uma terceira, que é a política através do Estado. A função do Estado é ser mediadora de conflitos que existem na sociedade. E, para mediar esses conflitos, deputado Atila Nunes, eu, que sou um social democrata, acho que essa mediação tem que ser do lado dos menos favorecidos, isto é, da busca da cidadania. E o tribunal da cidadania é o tribunal eleitoral. Esse é o tribunal da cidadania. E o político deve estar a serviço dos interesses dessa sociedade, principalmente dessa sociedade mais esquecida e jamais do lado do crime. E a polícia, ela representa o Estado que quer a ordem e não a desordem, e não o caos, e não o crime. Então, eu acho que com isso passou a ser um caso, não do Rio de Janeiro, é um caso do Rio de Janeiro, é um caso nacional, é um caso internacional, pode servir de paradigma para vasculhar todas essas relações promíscuas e passar limpo isso tudo. Porque é muito duro, deputado Adela Nunes, para cada um de nós ser colocado em dúvidas por simples fato de ousarmos sermos políticos. eu sempre digo que uma das coisas que me anima é resistir e avançar. Resistir e avançar. Mais menos nos últimos tempos eu verifico que temos que ter resiliência para resistir, mas os avanços têm sido muito, muito tímidos. Então, eu gostaria que esse processo se revertesse. Os seres humanos estão na face da Terra para dar certo, não é para dar errado. E eu quero cada vez mais acreditar nisso. Mas o espetáculo trágico que eu verifico muitas vezes nos levam a perguntar será que a gente vai superar esta fase tão difícil? Eu quero muito, deputado do Atilano, que isso seja superado. E a partir desse back point, desse dia aí, passados seis anos de tantas e tantas descobertas, é necessário que isso se expanda para todas as áreas, para se passar limpo esse Estado e esse país. Passar limpo esse Estado e esse país. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Mas o segundo ponto, senhora presidente, antes de concluir, ainda não tenho a súmula dessa conversa, mas o ministro Haddad hoje recebeu os governadores do COSUD para discutir a renegociação da dívida do Estado. E estou ansioso por ter mais elementos dessa notícia, porque simplesmente o que vazou para a imprensa é que se discutiu uma alíquota base de três pontos percentuais e que ela seria ponderada, poderia ser menos que isso, em função do que os saldos remanescentes da diminuição da carga de correção da dívida mais juros fosse aplicada especificamente em vagas e qualidade de educação no ensino médio. foi só o único ponto que veio à tona. Mas tem outras questões centrais que eu não sei o que aconteceu. Porque se a gente está discutindo também que é fundamental ter políticas públicas passadas a limpo na área da segurança pública e educação e saúde, é necessário que haja recursos e o Rio de Janeiro está com o pé no abismo. Por isso, senhora presidente, eu vou parar aqui nesse segundo ponto, porque já acabou o meu tempo, mas já estou inscrito no expediente final para fazer outros comentários. muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, nobre deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito, nobre deputado Atila Nunes. Obrigado. Sra. Presidente, Srs. Deputados, eu também não canso de me surpreender com tudo que acontece, não só no Brasil, mas sobretudo no mundo. Mas aqui no Brasil, nós somos às vezes surpreendidos com profissionais, advogados brasileiros que conseguem superar o ódio que setores extremistas têm pela comunidade israelita. Eu li aqui o discurso do advogado Ariberto de Minas, Miranda Jordão Filho, do Instituto de Advogados Brasileiros, que na última quarta-feira surpreendeu a todos os advogados durante uma sessão num discurso antissemita inacreditável. O advogado Ariberto fez uma manifestação de 15 minutos e disse que o Instituto de Advogados Brasileiros deveria adotar o mesmo princípio dos franceses, que teriam fixado a norma de não ter judeus na diretoria nem na presidência do Barro de Paris, que é a OAB de lá. Isso aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Mas o doutor Ariberto, não satisfeito, ele, abre aspas, disse que, ante o fato concreto aqui, devemos adotar o mesmo princípio evitando futuras imundícias de judeus sionistas ou não. Ele se acha vítima, apesar de ter feito um discurso antissemita e, portanto, criminoso, segundo a legislação brasileira. É um advogado que jamais condenou o massacre do Hamas, seguindo, aliás, o exemplo do presidente da República do Brasil, um massacre que culminou com o assassinato, com a brutalidade de 1.200, 1.300 israelenses, entre eles mulheres grávidas, com crianças degoladas, mulheres estupradas. Isso ele não falou. Mas ele estava preocupado em colocar para fora do Instituto de Advogado do Brasil, das comissões, vários advogados judeus, como o doutor Paulo Maltz, que é uma das pessoas mais respeitadas da Fierge, meu amigo, querido, doutor Arnon Velmovitsky, que é o presidente da Comissão de Combate à Intolerância da Ordem dos Advogados do Brasil, da qual eu faço parte. E ele utiliza um termo, senhora presidente, senhores deputados, é muito interessante, ele utiliza o termo que todos devem ser removidos, incluindo o doutor Carlos Schlinger, como um dos diretores. Removidos. E eu me lembrei dessa expressão, removidos, e comentei com o meu querido amigo, doutor Fred Lyon, que está acompanhando esse discurso, e recordei uma reunião que aconteceu em Vansy, em Berlim, em 1942, quando o alto comando nazista se reuniu para saber o que, afinal de contas, faria com milhões e milhões de judeus que viviam não apenas ainda na Alemanha, como nos países ocupados. Eles tinham que dar uma solução. chamavam de solução final. Alguns chamavam de higienização, esterilização. Mas, no fundo, o que? Aquele alto comando nazista, naquela fatídica reunião de Vansy em Berlim, fez, foi exatamente isso que o doutor Ariberto propôs no Instituto de Arquitetos do Brasil, quando utilizou a expressão remoção. Olha bem o detalhe da expressão. Eles têm que ser removidos do Instituto de Arquitetos do Brasil. Sabe por quê? Porque eles são judeus. Claro, ele não propôs a solução final, que foi decidida naquela reunião. Uma reunião que tinha um problema judeu e queria tornar o território livre de judeus. Mas, quando ele diz remover, é porque ele quer transformar o Instituto de Arquitetos, de advogados do Brasil, num território, numa instituição livre de judeus. senhora presidente, eu estou apresentando uma moção de repúdio ao doutor Ariberto, do Instituto de Arquitetos de Advogados Brasileiros. Eu não tenho a menor dúvida que homens profissionais como ele realmente ainda surpreendem nos dias de hoje e acredito que ele estivesse num transe somente explicável sob a ótica de um profundo e arraigado momento de ódio racial, cujos efeitos se processam até hoje pelo mundo inteiro. E é interessante que ele diz o seguinte, em outro momento, olha o que ele diz. Ele disse que a Fierge deveria ser fechada por ser antidemocrática e porque a Fierge só reunia fascistas, evangélicos e bolsonaristas, que nada tem a ver com o Instituto de Advogados do Brasil. E mais, lá existem verdadeiras quintas colunas de covardes judeus sionistas que repetem as ações realizadas no passado pelos adoradores de Hitler da Alemanha nazista. e terminou dizendo o seguinte, que alguns povos deixaram para a humanidade muitas coisas importantes, e cita várias civilizações, mas que os judeus só deixaram a crucificação de Jesus Cristo, porque nem o Muro das Lamentações é judeu. Foi construído por Herodes pai e filho, ambos não judeus. Dentro dessa linha de raciocínio, talvez os advogados judeus tenham que começar a utilizar uma estrela amarela ou branca no paletó. Por que não? Dentro da linha de raciocínio dele, de remover os judeus, como identificá-los? Eu não sou judeu. Mas eu acho isso de um absurdo, um advogado conhecido, maduro, profissional, antigo, falar em remoção. Pelo amor de Deus, isso é uma brutalidade. E por falar em brutalidade, além do pedido de moção de repúdio que eu estou apresentando à casa, para ser submetido a toda a casa, eu gostaria, ainda, dentro do mesmo assunto, citar o que aconteceu com um pesquisador, entre aspas, libanês, que declarou a uma televisão árabe o seguinte, que aqui no Brasil, o Brasil era conhecido por três fatores, o país do futebol, o país do carnaval, o país do sexo e o país das drogas. E ele começa a fazer uma história, contar uma história, no programa de televisão de grande audiência, em que ele diz o seguinte, que as mulheres brasileiras, e notadamente as cariocas, faziam sexo ilícito, isto é, fora do casamento, a torto e a direito, a tal ponto que eram obrigadas ao parirem as crianças, seus filhos, as deixarem nas praias cariocas, que eram recolhidas, vejam só, os bebês de cinco anos a um ano de idade, largados pelas mulheres que acabavam de ter seus filhos, eram recolhidas pela comunidade judaica, enfiadas num avião que partia diretamente para Tel Aviv, para que aquelas crianças fossem criadas como futuros soldados israelenses. Olha, o Rio de Janeiro, o brasileiro, a brasileira tem muita coisa errada, mas nesse nível, a imagem do Brasil, que já está abaixo do nível do mar, considerando-se a posição no Ministério das Relações Exteriores, com as declarações estapafúrdias da Presidência da República, de apoio ao Ramai, de apoio à Nicarágua, de apoio à Venezuela, de apoio à Cuba, de apoio que tem mais de execrável em termos de direitos humanos, tudo, tudo é possível. Sra. Presidente, Srs. Deputados, se nós não estabelecermos uma fronteira no Brasil de combate ao antissemitismo, eu não tenho a menor dúvida que nos próximos meses nós ingressaremos numa fase dramática em nosso país que jamais alimentou esse antissemitismo que está sendo alimentado partindo de Brasília. partindo da Presidência da República, partindo de todo aquele pessoal que cerca o Presidente da República. Não se iludam se amanhã ou depois nós tivermos jovens judeus, famílias judias sendo molestadas dentro do nosso país. E se uma coisa nós temos que nos orgulhar é de não permitir que essa intolerância ela atinja o noticiário internacional. O Brasil já está tão desgastado com a atual administração que a última coisa que está precisando é ser considerada uma nação antissemita. E para terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje será votado aqui um projeto de lei de minha autoria que institui um programa permanente de recompensa pecuniária em favor de quem prestar informações que viabilizem a prisão de assassinos policiais. É um projeto de lei que institui um programa de recompensa em dinheiro, evidentemente, para aqueles que prestarem informações sobre assassinos de policiais. A gente fala tanto nas vítimas de bala perdida, nós falamos tanto nas vítimas que realmente são vítimas desse faroeste carioca, principalmente, mas o policial, de alguma maneira, ele vem sendo caçado no Rio de Janeiro como um animal, como se nós estivéssemos num safári na África. Os policiais militares são caçados e propõem, inclusive os próprios bandidos, uma conquista como se fosse uma medalha à morte de cada policial. Razão pela qual eu acho que nós temos, nós, sociedade, temos o dever, no caso, o Estado, de premiar regiamente a quem der informações dos assassinos e policiais. Esse projeto vai ser votado hoje. não sei se meu querido deputado Luiz Paulo fez alguma emenda, espero que não, mas o objetivo é a gente fazer justiça para todos os policiais que diariamente são massacrados e massacrados pela mídia. Muitos erros têm, claro que têm, mas eles são assassinados e não merecem sequer uma linha num rodapé. por isso a nossa proposta de recompensar aqueles que levarem informações aos assassinos e policiais. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência convida o nobre deputado Átila Nunes para assumir a deputado Luiz Paulo. O senhor está aí escondidinho para assumir aqui a presidência para eu fazer o uso da palavra. Obrigada, deputado. A próxima oradora inscrita é a nobre deputada Célia Jordão. Vossa excelência dispõe de longevos dez minutos. Uma boa tarde, nobre deputado Luiz Paulo, deputadas e deputadas que nos acompanham nesse expediente inicial, servidores desta casa, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e redes sociais. Eu subo nessa tribuna no expediente inicial para falar de três temas distintos. um deles e o primeiro é a respeito do Março Violeta que vem percorrendo vários municípios do interior do nosso estado do Rio de Janeiro para tratar do tema do combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho. Queria agradecer muitíssimo a todos e todas que participaram desses momentos que foram bastante importantes para todos nós numa troca de experiências interessante e agradecer também pela compreensão de todos aqueles que estariam presentes no dia 25, no dia de ontem, aqui no plenário desta casa, para mais um evento onde nós faríamos diversas homenagens a mulheres de destaque aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Essa data foi suspensa em função das chuvas, mas nós realizaremos no mês de abril, aqui mesmo na tribuna da casa, no plenário da casa, para fazer as homenagens devidas conforme nós havíamos planejado no dia 25. E o tema do combate à discriminação da mulher, embora o mês de março seja marcado como março violeta, é um tema que se debatem todos os dias. O segundo assunto que eu quero tratar aqui dessa tribuna diz respeito à questão do descumprimento pelas operadoras de telefonia celular no prazo que lhes foi concedido em relação à implementação do sistema Cell Broadcast, um sistema de tecnologia avançada, mas que é um instrumento fundamental para os trabalhos das defesas civis do nosso estado do Rio de Janeiro. Nós aprovamos aqui nessa casa e o governador Cláudio Castro sancionou em 2022 essa lei de minha autoria em que obriga as telefonias celulares a implementar e disponibilizar esse sistema de alerta sonoro que vai somar com os demais sistemas como o SMS, o sistema de sirene num alerta em caso de desastres naturais. A Anatel deu um prazo mais dilatado para a Azueste que também se encerrou em dezembro de 2023. Nós já estamos caminhando para o final do mês de março de 2024 e ainda não temos notícia do cumprimento pleno deste programa que foi aqui sancionado no estado do Rio de Janeiro. então eu chamo a atenção da Anatel chamo a atenção das operadoras de telefonia celular para a importância desse sistema que já funciona por exemplo nos Estados Unidos para alertar a população em caso de enchentes em caso de sequestro de crianças em casos de ataques terroristas em caso de desastres naturais. Então cada aparelho de celular vai se tornar uma sirene móvel nas mãos das pessoas. Normalmente as ocorrências das chuvas têm afetado muitas pessoas em especial na madrugada. E com o telefone também tocando um som que é bastante estridente e com uma mensagem em tela cheia isso poderá salvar o maior número de vidas. E é assim que nós esperamos. Então eu faço aqui mais esse apelo. Em outubro eu encaminhei outubro de 23 eu encaminhei um ofício para a Anatel solicitando informações com relação a esse cronograma de execução da implementação desse sistema. Me foi respondido que o cronograma estaria dentro do prazo mas o prazo já se expirou. Então desde da sanção da lei de minha autoria até a conclusão do prazo concedido pela Anatel já se passaram um ano e meio. Sem falar de que esse sistema também consta numa lei federal de 2014 e isso já se vão dez anos. Então eu estou aqui cobrando aquilo que é de direito da população aquilo que será um instrumento fundamental para os trabalhos das defesas civis do nosso Estado assim como também um instrumento que vai ajudar as defesas civis a salvar mais vidas. Agora o outro tema que eu queria tratar que também é de fundamental importância diz respeito a questão do saneamento da Ilha Grande na minha cidade em Angra dos Reis. Desde que eu assumi o meu mandato eu venho acompanhando um programa que quando nasceu em 2016 e depois foi paralisado chamava-se Prodetor que tratava também do saneamento mas não apenas do saneamento da Vila do Abraão e do Saco do Céu na Ilha Grande mas como outras ações também de infraestrutura. Nós acompanhamos através do meu mandato todo o caminhar desse processo juntamente com o INEA e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente o projeto precisou passar por alterações assim como atualização do seu cronograma e valores de investimento já passou pelo FECAM que é o Fundo Estadual do Meio Ambiente o valor foi aprovado e este projeto então de saneamento da Vila do Abraão e do Saco do Céu está pronto para ser licitado. Fiz uma reunião na semana passada com o nosso governador Cláudio Castro ele então entrou em contato com o secretário de Estado de Meio Ambiente Bernardo Rossi solicitando a ele que desse prioridade no andamento deste processo que já está pronto para licitar. isso é um benefício fundamental para a população residente na Vila do Abraão e Saco do Céu mas para toda a Ilha Grande que juntamente com o município de Paraty passou a ser patrimônio misto da humanidade. Paraty com o seu sítio histórico e Angra do Geis através da Ilha Grande com as suas belezas naturais que são típicas da nossa cidade de Angra do Geis. Então eu fico aqui muito satisfeita em poder estar falando diretamente com o morador residente da Vila do Abraão e do Saco do Céu que vai estar recebendo então a execução deste projeto de saneamento na Vila do Abraão assim como no Saco do Céu Ilha Grande e assim como outras praias que também já estão passando por este mesmo processo de licitação a exemplo do Japariz que através do Comitê de Bacias juntamente com o SAI que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Prefeitura de Angra vão estar executando também o saneamento de Japariz através de biodigestores assim como também a Praia Vermelha e as demais praias que também já estão dentro de um mesmo planejamento a serviço do SAI então quero aqui registrar a minha satisfação e agradecimentos ao nosso governador Cláudio Castro que prontamente se colocou à disposição para estar levando a cabo isso que é uma necessidade da Vila do Abraão Saco do Céu e demais praias na Ilha Grande então o saneamento básico da nossa população será executado então eram essas as minhas palavras nesse expediente inicial já me despeço aqui agradecendo a gentileza do nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha uma boa tarde a todos e a todas muito obrigado deputada Célia Jordão em não havendo mais oradores escritos está suspensa a sessão até as 15 horas com a ordem do dia do dia Obrigado.